Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, graças a Deus, comigo também está tudo bem, graças a Deus. Migo, meu filho, isso é o que importa, né? Às vezes, nós planejamos alguma coisa que não dá certo. E a gente planejou algo que veio dar errado. Por que isso acontece, meu povo? Por que Deus, Ele, livra a gente de certas situações que nós só vamos entender no futuro? Às vezes, a gente planeja algo que tem ali tudo para dar certo. Mas chega na hora, pimba, dá errado. O que acontece com isso, minha gente? Eu vejo, no meu ponto de vista, hoje em dia eu entendo isso. Na hora a gente fica chateado, a gente fica com raiva, a gente quer chorar, a gente fala, Nossa, não deu certo. Só que acontece isso pelo seguinte, é Deus que está fazendo a parte dEle com a gente. É Deus que está mostrando para nós que nem tudo que a gente planeja é o certo. Por isso, quando você planejar alguma coisa, nem se fosse um almoço em família, nem se fosse uma visita para um parente, Se não der certo, talvez lá na frente, talvez não tenha certeza que lá na frente, lá no futuro, você vai voltar lá nesse dia e vai falar, Oh Deus, muito obrigado por ter me livrado daquela situação. Se tivesse acontecido hoje, não estaria bom. Porque às vezes a gente planeja alguma coisa, a gente pensa e faz coisa e depois nem se arrepender. Uma coisa eu sei, é chato? É chato. Não sei planejar, não sei programar alguma coisa e de repente não dá certo. É chato? É chato. Só que tipo assim, nem tudo é aquilo que a gente pensa que é. Às vezes, o que a gente pensa que para nós deu errado, que para nós foi um olho gordo que colocaram, porque tem gente que é assim, eu mesmo às vezes falo, nossa, comentei com fulano, deu tudo errado. Mas às vezes é Deus preparando o futuro para nós lá na frente. Ele está vendo que isso daí não ia ser bom para daqui a um tempo. Então, Ele vai lá e livra a gente. Às vezes a gente pensa que deu errado para a gente se aborrecer. Deus está livrando a gente de coisas que futuramente, aí sim, nós íamos se aborrecer. Eu estou vendo desse lado, eu estou vendo dessa forma. No meu caso, agora eu não sei vocês. Quando alguma coisa de vocês dá errado, eu não sei como que vocês pensam. Eu penso assim. Porque quem de nós que nunca planejou alguma coisa, um churrasco, um almoço, ou até mesmo amanhã eu vou visitar um amigo, vou ver o emprego, ou vou passear, vou na praia. De repente, no dia seguinte, você acorda e não deu certo. Não foi nada daquilo que você planejou. Gente, isso pode ser Deus te livrando. Pode ser não. É Deus te livrando de aborrecimentos futuros. Pode acreditar. Coloca isso na cabeça quando alguma coisa tem errado. Tem um ditado que diz, há mais que vem para o bem. Vocês estão me entendendo? Eu já escutei de uma pessoa, que até uma vez eu estava tudo planejado para um evento, para um esquema, para um esqueminha entre amigos. De repente, veio a notícia que um parente faleceu. Não fui no esquema. Depois, mais para frente, veio uma pessoa e falou para mim, que bom que você não foi nesse esquema. Não sei por que, até hoje eu não descobri. Aí ele falou, há mais que vem para o bem. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu sei que às vezes eu confundo a cabeça de quem assiste meus vídeos. Mas, se a pessoa assistir com paciência e raciocinar, vai entender tudo. Porque é assim que funciona. Deus livra a gente se a gente perceber no momento. A gente vem perceber tempos depois. Liga o futuro. Entende? Então, vocês, quando der errado alguma coisa, não se aborreçam. Pense nisso. Pense que foi melhor assim. Ok? Muitas vezes a gente chora. A gente cobra de Deus. A gente briga com quem está perto. A gente culpa pessoas. Só que não é bem por aí. Sabe uma pergunta que eu vou fazer agora para vocês? Se vocês verem meu vídeo, se vocês assistirem, prestem atenção e entenderem. Aí vocês respondam nos comentários. Porque eu sou curiosa, eu gosto de crítica, eu gosto de... Quem de vocês nunca planejou algo que deu errado? Que não deu certo? Aí eu pergunto. O que vocês fizeram? Brigaram? Cobraram de Deus? Ou relaxaram e deixaram o invento, o esquema, o planejamento que ia fazer para uma outra situação, para um outro dia? Eu mesma aqui, eu tenho meu comércio, tenho meu bar. Quando eu fazia meus esquemas, muitas vezes eu inventava lá, tipo, os clientes gostam, vamos fazer lá um churrasco de sardinha. É bom, quem está comendo sardinha assada no churrasqueiro, é uma delícia. Para quem tem bar, isso eu aconselho. Faz que você vai alimentar, os clientes vão amar. Só que cada eu inventar esquema com sardinha, no dia chovia. Aí, na época, estava uma seca ferrada no meu mestre. Daí teve gente que até falou, acho que eu vou mandar você fazer um churrasco de sardinha lá no norte, para ver se chove. Então, sabe o que eu fazia quando acontecia isso? O que eu fazia? Planejava um esquema com a vida do pessoal, chega no dia, dá errado. Nossa, gente, é muito ruim. Mas, eu aprendi com isso, a contornar a situação. No caso, eu pegava a minha sardinha, fazia aquele monte. Ia para a cozinha fritar e servia para eles comerem. E, com isso, dava certo. Com isso, eles ficavam satisfeitos. E, com isso, eu acabava consertando a situação. Porque, o que é mais pior, a gente brigar, a gente culpar fulano, ciclano, até mesmo Deus. Nunca culpar Deus porque não deu certo para a gente, pelos nossos planos ter dado errado. Isso aí, às vezes, é Deus livrando-nos de alguma situação, minha gente. Eu já passei por isso. Eu já planejei coisa que não deu certo. E, lá na frente, eu ouvi falar, graças a Deus que não deu certo. Vocês acreditam nisso? Então, vocês pensem nisso. Porque, esses dias atrás, aí mesmo, eu planejei algo que até envolvi aqui meu trabalho no canal. Mas, não deu certo. Por quê? Eu falei com meu filho. Filho, isso não deu certo. Talvez, lá no futuro, a gente venha a entender o porquê que isso não deu certo. Então, vocês pensem nisso. Quando alguma coisa para vocês não der certo, vocês planejarem alguma coisa, vocês acharem que vai ser legal, vai ser bacana. O meu filho, quando ele fez dois anos, eu fiz um... Eu estava em uma situação boa e a gente... O pai dele, afirma que ele trabalha, tem um clube que ele é sócio, tal, resumindo a história rápida. Então, a gente alugou lá umas duas cabanas para a gente convidando muita gente. A gente convidou na Chimperu, na época acúmica. A gente levou aqui em condido. Só que, de facinho, a hora da gente foi, tinha parque, piscina, salão de jogos. Um espaço maravilhoso para a criançada brincar e se divertir. Só que choveu. Nossa, meu, parecia uma coisa. No domingo, que era para ser o esquema, mas ser uma chuva. Eu fiquei triste, eu fiquei triste. Só que, o que eu fiz? Toquei o esquema para frente, porque estava todo mundo acriançado, todo animado. Aniversário do meu filho, doce, churrasco, comida. Graças a Deus, a gente trabalhando, eu, o pai dele. Então, a gente pôde, o pessoal da firma dele, todo mundo convidado. A gente foi. Vocês acreditam que quando foi umas 10 horas, o sol abriu. Saiu o sol, lógico, eles não curtiram o pai, porque estava todo cheio de água, poça d'água. Então, não deu para aproveitar como ia ser, se fosse um dia de sol, como a gente imaginava que ia ser. Só que, eu não desisti, eu não me aborreci, eu levei adiante e deu tudo certo, graças a Deus. Depois, eu agradeci muito a Deus, dei uma notificação para Deus, muito boa, orei, agradeci. E, assim que tem que fazer. Entende? Então, é isso. Eu quis falar disso hoje, porque eu planejei um esquema aí para mim fazer um vídeo bacana com o meu canal. Porque, como eu quero mostrar o meu dia a dia aqui com o meu filho, mas está meio difícil. Se tratando da parte do meu marido, está meio difícil. Então, é como eu falei para o meu filho. Vamos fazer o nosso dia a dia, com o tempo, o nosso pessoal, nossos amigos que seguem o nosso trabalho, vai ver, vai entender, vai começar a pensar no nosso dia a dia, eu e você. Vamos fazer nós e pronto. Tá, gente? Beijo para vocês. Eu peço desculpa se tiver barulho no vídeo, porque, como eu disse, estou avisando em todo o meu vídeo, porque a rua está difícil de terminar, mas uma hora ela termina. Aqui é bem sossegada, é bem gostoso, mas se eles inventaram essa arrumação aí, fizeram uma vez, deu errado, estão fazendo de novo, temos que aguentar, porque não posso é deixar passar. Para mim, gravar na rua, está chovendo. Para mim, gravar na casa, não, onde a gente mora, eu vou ter o meu marido atrapalhando, porque, no caso, ele aposentado, fica em casa. Então, é aqui mesmo que a gente vai gravar e o barulho vai fazer parte do nosso vídeo. No nosso cenário, por enquanto, você me perdoe o barulho, tá? Eu agradeço a todos, quero agradecer aos amigos, assim, rapidinho, que eu, é muito, né? Agradecer a Dona Ivete, que está me assistindo, me apoiando. Agradecer o Chiquinho Salles, seu capuz imigrante, mais uma vez eu falo em seu nome. Tem a Dona Maria Pimentina, tem a outra Dona Pimentina também, nossa, é muita gente. Tem a Bete, com alegria, tem dicas da Bete. Nossa, olha como conta, gente. Tem a Dona Marlene, que está doente, está se cuidando. Gente, eu estou falando o nome, porque eu não estou lembrando o nome do canal, tá? Depois a gente fala do canal, tá? Agradecer a todos vocês. Tem pessoas que, ó, já estão morando aqui. Eu lembro, todo dia, se está atrasado com os vídeos já, pergunto se está tudo bem, nos meus comentários. Vou lá no vídeo, comento se está tudo bem. Seu Alex Santana, beijo para você, família, todo mundo. E tem muitas pessoas queridas, tá? Agradeço também a minha irmã, Maris dela, que ela comenta no meu vídeo. Não todos, de vez em quando. Porque também a vida de Deus é corrida, então eu entendo. Tá, minha gente? Obrigada por tudo, obrigada. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. E tchauzinho. Que Deus abençoe a mim e meu filho também. Beijo. Tchau, tchau.